Então a primeira teoria sobre o que seria o espinho na carne na vida do apóstolo Paulo trata-se exatamente de seus opositores. Esses grupos surgiam lá nos tempos medievais, eles pregavam que esse espinho na carne na vida do apóstolo Paulo tratava-se exatamente disso, de seus opositores. E um dos grandes defensores dessa ideia foi João Cristomo. Ele foi um arcebispo de Constantinopla e ele era um dos caras mais importantes do seu tempo e ele exatamente pregava sobre isso. Inclusive ele escreveu uma carta falando sobre o espinho na carne do apóstolo Paulo e ele fala que esses espinhos tratavam-se exatamente de duas pessoas. Ele escreveu entre eles estão Emineu e Fileto. Então segundo esse padre, exatamente esses dois personagens aqui eles eram responsáveis por ser o espinho na carne do apóstolo Paulo. Então nessa primeira linha de pensamento que a gente tem falam que o espinho na carne de Paulo eram os seus opositores. E a gente tem, pessoal, dois versículos bíblicos que tratam os opositores de Israel como espinho. Então esse primeiro grupo de teólogos da época medieval eles acreditavam que poderiam ser os opositores justamente por esses escritos de João e eles acreditavam também porque a Bíblia vai chamar agora os adversários de Israel de espinho. Então eles fizeram essa ligação. Vamos ler Números capítulo 33 e versículo 55 Então aqui a gente já está vendo que os inimigos de Israel eram chamados de espinho para os olhos. E outro versículo que a gente tem também muito conhecido é no livro de Ezequiel capítulo 28 e versículo 24. E a casa de Israel nunca mais terá espinhos o que o fira, nem espinho que cause dor entre os que acham ao redor deles e os que desprezam, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Ezequiel 28 e 29. Então com base nesses dois versículos a gente consegue entender que os espinhos tratam-se dos opositores, pessoas que se levantaram contra Paulo. Então a primeira linha de pensamento que tem sobre esse assunto é que o espinho na carne na vida do apóstolo Paulo tratava-se dos seus opositores. Só que aí, pessoal, entra agora um grande porém, né? Esse argumento parece ser válido e ele parece até se sustentar. Porém a gente vai ver agora que esse argumento também não é válido. Eu coloquei aqui quatro questionamentos para vocês entenderem e para a gente refutar um pouco essa primeira ideia que o espinho na carne do apóstolo Paulo eram os seus opositores. Quatro comentários aqui então para a gente entender. Primeiro, a palavra desse versículo, Paulo ele menciona espinho no singular e não no plural. Então vamos lá, né? O primeiro ponto aqui é esse. Paulo ele fala que ele tem um espinho, literalmente no sentido, no singular e não no plural. Paulo não fala que ele tem alguns espinhos na carne, mas sim um espinho. Se eu falar que ele tem um espinho, eu estou falando que eu teria que ter só um opositor e não vários opositores. Então aqui, pessoal, a gente já meio que quebra a ideia que eram os opositores. Senão seriam espinhos e não espinho. O segundo ponto aqui que eu coloquei para vocês, ó. Paulo teve vários opositores, inclusive os romanos. Porém ele nunca chamou eles de espinho. E agora entra o quarto argumento aqui que eu coloquei que é bem interessante para vocês também. A Bíblia fala que esse espinho foi enviado de Satanás para o próprio Paulo. E esse espinho, ele tinha a intenção de doutrinar Paulo. Ele tinha a intenção de fazer com que Paulo se mantesse humilde. Então não faz sentido nenhum. Ele pediu para que Deus tirasse dele esse espinho, para ele não se gloriar. Quer dizer então que Paulo tinha vários amigos e ele precisava agora de inimigos? Então assim, se eu falo que é opositores, a gente quebra literalmente a interpretação bíblica aqui do texto. Quer dizer que Paulo estava se gloriando de ter muitos amigos, de ele não ter inimigos. Aí Deus vai lá e pum, manda inimigos para Paulo. Aí agora ele não vai se gloriar mais, porque agora ele tem também inimigos. Então assim, você está entendendo que não faz sentido? Embora faça muito, aparentemente faça muito sentido ser os opositores, biblicamente isso não se sustenta.